Boa tarde, Ed. Boa tarde, telespectadores da TV Rio Preto. Bom, há 19 dias atrás, nós noticiamos um fato muito triste, né? Uma grande perda para o município de Unaí, que foi o falecimento de Jorge, conhecido como Negão. Hoje eu estou aqui com a Idalice Fátima, que era esposa do Jorge, né? Para falar um pouquinho sobre a indignação da família. Idalice, são 19 dias difíceis de passar e até hoje fica uma saudade muito grande, né? Com certeza. É uma perda muito grande para nós da família. E para o Unaí também, né? Agora, nós temos aqui o boletim da polícia, né? E o fato que ainda machuca mais ainda, né? O que diz o boletim? Fala que o acidente ocorreu pelo fato de ter o buraco na pista. Ele bateu com a roda no buraco e quebrou o feixe de mola e foi a causa do tomamento, a perda do controle do veículo dele. E o que a família quer seria uma explicação, uma justiça, né? Porque Jorge era um homem trabalhador, posso dizer, porque conhecia bastante, pagava os impostos em dia. Com certeza, está tudo em dia. E aí, o fato desse buraco ceifou a vida dele? Com certeza, foi o buraco que ceifou a vida dele. E nesse momento, então, é o que eu quero pedir à justiça, que a justiça seja feita. Até agora, a família teve algum atendimento? Alguém responsáveis aí pelas estradas, o Estado? Alguém já entrou em contato ou ninguém fez contato com a família? Por enquanto, ninguém. Tem nada de... Ninguém entrou em contato mesmo. A gente sabe que, infelizmente, a vida não volta. Mas a justiça precisa ser feita, né? Exatamente. Foi o que eu sempre torno a repetir. Que eu vou entrar na justiça, mas não é os bens, o que tem, que vai retraser ele de volta, né? A vida dele não tem preço pra mim, não. É isso que eu vou entrar na justiça, porque se ele estivesse vivo aqui, se ele estivesse aqui com nós, se isso tivesse acontecido com o colega dele, ele ia estar fazendo o mesmo. Por isso. Na verdade, ele viveu uma vida, assim, com muita transparência, né? Muitas vezes ele deu a cara a bater, né? Ele defendia a classe. Com certeza. Muitas vezes ele deu a cara a tapa mesmo, igual que você fala. Porque nas greves dos caminhoneiros mesmo, sempre ele tomava a frente. E ali, ele, muitas vezes, ele foi processado com isso. Teve uma época, ele estava com 52 processos no fórum. E ele não chamou ninguém pra poder ajudar. E ele, assim, o apoio dos colegas, mas ele que tomou a frente e foi até o fim. E conseguiu limpar o nome dele com esses processos no fórum. Agora, infelizmente, a gente sabe, informação extra-oficial, né? A gente vai até tentar conseguir aí umas imagens, mas, ao tudo que parece, a informação que chegou pra nós é que esse buraco ainda existe lá. Quer dizer, ainda pode matar mais gente. Com certeza existe. Que oito dias após o acidente, eu passei lá, que eu fui à Formosa, buscar o laudo médico e o boletim de ocorrência. E os três buracos estavam na pista. Não é um só, é três. Tem o pequeno, o médio e o maior. Dali, se a gente tá aqui à disposição, né? Pra ajudar vocês, a família que é a justiça, eu acho que tem que buscar mesmo essa informação. Qual que é o sentimento dessa mãe, dessa esposa, pela grande perda e é difícil aceitar? Muito difícil de aceitar. Mas, é igual o que eu falo, né? Eu sou muito católica e agora fé em Deus e com a proteção eu vou conseguir chegar lá. Com certeza Deus vai ajudar e recebam as nossas orações. E a TV Rio Preto vai continuar acompanhando, né? Se a família quer uma resposta, nós também vamos buscar essa resposta. Obrigado. Obrigado.